Quando você chegou Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo não Tem mais gente no meu coração A mãe tá num cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, 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 espaçosa demais O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo não Tem mais gente no meu coração A mãe tá num cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça